Olá, eu sou o Michael e trabalho com a internet desde 2012, profissionalmente, e vim buscar conhecimento aqui no curso. Se você também procura conhecimento, conhecimento de verdade, as pessoas que compartilham o que sabem, este curso é o local certo, tá? O curso realmente vale cada centavo aplicado aqui. Te espero no próximo, valeu? Um abraço!